Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Cotonete, o podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras. No dia de hoje, vamos falar de um tema bastante polêmico e que tem mobilizado bastante os grupos de família no WhatsApp. Eleições, né, gente? Eleições e redes sociais, como que elas estão influenciando agora, desde agosto, pelo menos, até agora. Vamos contar com a presença de Lívia Torres, da nossa maravilhosa equipe. Olá, gente! E Juliana Umes, também, da equipe. Oi, gente! E, como convidado de hoje, a gente conta com a presença do Lucas Bugarelli, que é doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje, como eu já comentei, a gente vai falar de eleições e, no primeiro bloco, teremos as notícias que estão causando mais burburinho agora nas redes sociais também. E, no segundo bloco, faremos o nosso grande debate sobre o caos do dia, que é justamente eleições, o tema do programa de hoje. Continue com a gente, o programa está muito legal. E até mais! Cotonete. O podcast de direitos digitais, do IDEC e do Outras Palavras. Começando agora a Cotonews, o nosso bloco de notícias, que estão causando burburinho por aí nas redes sociais. E, para esse bloco, nós vamos contar também com a presença do Rafael Zanatta. E aí, turminha Cotonética? Beleza? Vamos lá, Lívia. Qual a primeira notícia? Então, gente, a Folha, essa notícia de hoje, da Folha, hoje estamos gravando no dia 18 de outubro, só para deixar claro. E foi descoberto esse esquema de empresários que estavam doando para a campanha via WhatsApp, de impulsionamento de memes e mensagens. E aí é uma prática bilionária mesmo, pelo que a Folha apurou. E diversos empresários estão aí listados como atuando nisso, inclusive o dono da Havan, que já foi envolvido também em uma polêmica em relação a forçar os próprios funcionários a votarem no Bolsonaro. Sim, ele também impulsou o meu conteúdo na própria página do Facebook, argumentando que era a liberdade de expressão dele. Isso, e isso é uma das outras notícias que também relacionam o Bolsonaro à prática de impulsionamento de campanha, né? Sim, essa semana também uma notícia do Estadão, que revela que o grupo Raposo Fernandes Associados, RFA, detém um conjunto de 28 páginas do Facebook, 6 sites, que juntos são mais influentes que a Madonna. É, parece que algumas notícias dão a entender que o Bolsonaro tem toda uma estrutura de comunicação por trás, né? Inclusive, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, se reuniu com o Stephen Bannon, que foi o principal marqueteiro do Trump, estava envolvido aí nos escândalos com a Cambridge Analytica, que a gente vai explicar um pouquinho depois. É, eu acho, não sei se tem uma conexão direta com o Bolsonaro, mas o fato é que essa nova máquina barulhenta da direita, as novas direitas, isso é uma discussão desde o ano passado, eles são altamente profissionalizados em novas mídias, né? Exato. Eles são altamente profissionalizados no uso do WhatsApp, no uso do YouTube, etc. E acho que está uma corrida agora dos jornalistas de investigação dessa economia altamente profissionalizada de influenciar pelo WhatsApp. Então, como eu não tenho como verificar isso, nem traciar pelos dados que o WhatsApp produz, né? Até porque a comunicação interna é toda criptografada e o WhatsApp também não abre as informações de metadados, então está sendo uma coisa muito, assim, de passo a passo, de ver quem que trabalha nessas empresas, quem que são os grupos econômicos, etc. E eles, de fato, são todos, eles estão juntos com o Bolsonaro, mas eu não sei se tem esse link direto de que eles estão a comando do Bolsonaro, entendeu? Sim. Esse que é o ponto. Mas é um negócio brutal e é muita grana envolvida. Sim. É dinheiro pesado para usar o WhatsApp como arma de desinformação. Sim. E o Haddad já recorreu ao TSE também em relação a isso, falando que seria uma prática legal. E vamos ver o que vai acontecer, né? Nas próximas semanas. Segunda notícia. O WhatsApp financia pesquisas sobre fake news após linchamento na Índia. 27 pessoas morreram desde maio por conta de boatos espalhados pelo aplicativo. Isso linka também, é uma notícia fresquinha também, que o Pablo Hortelado publicou no New York Times, falando que as fake news estão envenenando a política brasileira e o WhatsApp pode parar isso. Bom, então, gente, o Pablo Hortelado é pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo. Ele trabalha no Gepopai, Grupo de Pesquisas de Políticas Públicas. E ele analisa, ele tem diversas publicações analisando como que as redes sociais estão, qual que é a influência delas nessas eleições, né? E nas eleições passadas também, especialmente com relação à formação de bolhas. E ele escreveu esse artigo para o New York Times, é bem recente, acho que saiu hoje também, e ele pede para o WhatsApp adotar algumas medidas para reduzir o impacto negativo nas eleições que ele está tendo agora. Ele pede para você restringir a possibilidade de encaminhamento de mensagens, que já foi reduzida pelo WhatsApp, antes era 200, agora são 20, mas ele acha que deveria ser reduzida ainda para 5. Restringir também a possibilidade de transmissão de uma única mensagem, né? Quando você escreve uma mensagem para mais de 256 contatos, que é o número que está agora e é super elevado. E também de você limitar o número de pessoas que podem participar de grupos dentro do WhatsApp. Então, hoje a gente tem, eu não sei exatamente qual que é o número, mas é um número muito grande de pessoas que podem entrar e seria necessário reduzir para evitar justamente essa disseminação quase que automática por robôs e por essas estratégias coordenadas de campanha. É, mas interessante, o Pablo, interessante, né? Ele é um filósofo, mas ele tem feito pesquisas sociológicas brilhantes, monumentais, nos últimos meses. Ele é um cara que está metendo a mão na massa para olhar empiricamente, né? Como é que se dá a organização desses grupos pelo WhatsApp. Na greve dos caminhoneiros, ele já tinha investigado com pesquisa de campo, né? E olhando a movimentação desses grupos, e agora no observatório que eles têm de políticas públicas e democracia, ele também fez uma pesquisa muito precisa sobre o quanto dos memes e do conteúdo que é compartilhado no WhatsApp está dentro de categorias de desinformação mesmo. Ou seja, são coisas que são fabricadas para desinformar, para confundir, para caluniar, etc. O número é muito alto, então o WhatsApp não tem servido, majoritariamente, pelo menos na amostragem que ele pegou, para trocar informações que são saudáveis para uma democracia, né? Está servindo como um maquinário de repasse para confundir as pessoas e tem esse fenômeno dos administradores, que é a mesma pessoa administrando muitos grupos, milhares de grupos, e ele funciona como um profissional de disseminação, né? É um agente tóxico, né? E o louco desse texto, primeiro que é louco o Pablo brasileiro escrever para o New York Times e o presidente do WhatsApp responder na Folha de São Paulo, né? Essa troca de mídia que está acontecendo, né? Um fala com um canal de comunicação americano, responde no brasileiro e tal. Mas o mais interessante é que o Pablo está atacando um problema de design, ou seja, ele não está dizendo eu quero remoção de conteúdo, eu quero, eu quero, ele está propondo combate à desinformação por design e até numa medida de auto-regulação, né? Ou seja, o WhatsApp, você tem o papel, você tem a chance de ajudar o Brasil a tornar o ambiente menos tóxico e fazer esses pequenos ajustes de design que já vai solucionar bastante coisa. E o Bolsonaro está reagindo já, dizendo que se ele for eleito, ele vai propor um projeto de lei para garantir que o WhatsApp tenha supergrupos. Então, é muito interessante essa lógica, essa disputa que está acontecendo. Sim, inclusive, reverter essa decisão do próprio WhatsApp de reduzir o número de compartilhamento de 200 para 20 pessoas, né? É aí que o Bolsonaro cai em profundo contrassenso, né? Porque ele se diz um liberal de economia, né? Pelo menos agora com essa nova roupagem que ele tem com o Paulo Guedes. Mas quando é para o Vamos Ver, você pega essa declaração SPL, por exemplo, isso é um projeto de intervenção econômica pesada, né? Você vai forçar uma empresa a manter uma estrutura de design de comunicação e tal. Então, enfim, mais um episódio aí de contrassenso do Bolsonaro e uma disputa que é muito séria, que eu acho que o WhatsApp tem agora um período muito curto para reagir. Pela leitura, pelo texto da Folha de São Paulo, em que eles citam que eles já estão fazendo educação, já estão fazendo awareness, etc. Minha impressão é que eles não vão fazer muita coisa. E aí vai ter até a possibilidade de ter ação judicial, coisa do tipo. Ou o TSE, por exemplo, editar uma resolução. O TSE tem um grupo de trabalho formado desde dezembro, muito polêmico, porque inclui militares, agência brasileira de inteligência, etc. Em 10 meses de trabalho, eles não publicaram quase nenhuma resolução. E tem uma pressão muito grande para que eles façam uma resolução específica sobre o WhatsApp. A Cifernet, que é uma ONG de direitos humanos, também entregou uma carta para o TSE pedindo que o TSE, por meio de resolução, obrigue o WhatsApp a mudar essas configurações de repasse, de forward e de supergrupos. Acho que essas notícias mostram que as pessoas estão identificando um pouco os problemas de estrutura de design do WhatsApp e estão começando a pedir regulação, né? Talvez um pouquinho tardiamente. Isso foi inspirado no que aconteceu na Índia, né? Porque lá estavam ocorrendo casos de linchamento por mensagens falsas de WhatsApp. Então, isso é realmente muito grave. E as medidas lá foram tomadas rapidamente, inclusive, pelo WhatsApp. Por isso que se esperava que aqui, como ele está tendo essa influência tão grande nessas eleições, que isso acontecesse também. Aí entra uma questão, só para concluir, uma questão do que tipo de dano está acontecendo, né? Porque acho que no caso indiano é evidente, assim, se 15 pessoas são espancadas e mortas, você fala, cara, é um negócio muito danoso. Tipo, tem que fazer alguma coisa. Agora, quando o dano é manipulação eleitoral em ambiente democrático, isso é muito cinzento, né? As pessoas não conseguem configurar que tipo de dano é esse. Até porque isso é um negócio muito novo. Então, nem tem teoria, não tem nada, assim, que serve de aparato para você configurar esse tipo de dano, que justificaria uma ação mais interventiva, tanto do Estado, ou, enfim, da sociedade, perante essa empresa, que é a empresa WhatsApp, que, enfim, pauta nossas relações cotidianas numa dimensão que nunca antes existiu. Pois é. Quem não teve uma polêmica no grupo da família esse ano? Bom, vamos para a terceira notícia, então? A terceira notícia é que o Facebook, né, que já tinha Facebook, então, de novo, na nossa pauta, né? No primeiro programa a gente falou bastante do Facebook, pelas tretas, né, de saída do Instagram, etc. Agora, a nova treta do Facebook é que, em setembro, eles tiveram um vazamento de dados gigantesco, e eles começaram agora a informar as pessoas desse incidente de segurança. E está gerando bastante repercussão o modo como o Facebook está informando as pessoas. Você foi afetada, né, Bárbara? Eu fui, e eu recebi uma mensagem, segunda noite, na minha página do Facebook, e aí eles direcionavam para um link de Saiba Mais, em que aí eles contavam todos os dados que tinham vazado, inclusive, que eram as últimas pesquisas que eu tinha feito, dados de e-mail, telefone, contato e tal. Localização. É, localização. É que localização... Check-in, né? Sim, é, quando você faz check-in, não é necessariamente... Foi marcado. Quando você faz check-in, foi marcado. E aí é um caos gravíssimo, porque realmente muita coisa que está sendo exposta pelas pessoas, e existiu, inclusive, uma indagação se não tinha existido alguma influência, inclusive nas eleições também, porque, enfim, isso também se relaciona com o caso do Cambridge Analytica, que a gente vai falar um pouco mais tarde, mas porque dados podem ser usados para influenciar pessoas e para manipular pessoas, né? Então, o que será que está acontecendo com isso? Quem foi o responsável por esses ataques e o que, de fato, está sendo feito? O que aconteceu? E tem algumas questões em aberto que vão ser respondidas, né? Mas, por exemplo, qual o número de brasileiros afetados? O Facebook não explicou. Ele disse que, com certeza, 30 milhões de pessoas foram afetadas em nível mundial. E que, desses 30 milhões, 15 milhões estão num grupo de alto risco, porque teve espelhamento da conta e foi possível copiar tudo, tipo, check-in, curtida, pesquisas que a pessoa fez, etc. Tem um outro grupo que é pessoas que também tinham conta e eram administradoras de página, que foi mais grave ainda, porque foi possível pegar também as trocas de mensagens que a pessoa fez enquanto administradora de uma página. Então, e as pessoas, enfim, têm que saber que isso é um prato cheio para você fazer técnicas de phishing ou de engenharia social, né? Você pode, com esse conjunto de informações, dá para fazer ataques individuais muito poderosos, de você se passar por um empregador, por uma pessoa que é de confiança daquela pessoa afetada. E tem uma outra questão em aberto, que é se esse ataque não foi feito por grupos de inteligência de algum país, que estão interessados em manipulação eleitoral, porque também, se você pegar esses dados e tratar eles no agregado, ele é muito rico, por exemplo, para operar um modelo de negócio como era da Cambridge Analytica, ou de outras empresas que fazem manipulação eleitoral com base em psicometria, né? Então, está essa coisa do tipo, quem fez o ataque? Qual era o objetivo? E, enfim, parece um plot de um filme do 007, uma coisa assim, que a gente via quando era criança, né? Uma coisa realmente grande, assim, a quem está por trás, as suspeitas, né? O impacto que se gera para as pessoas. E o Facebook, na opinião das pessoas, pelo menos que eu tenho conversado, tem feito muito pouco, porque aparece lá a telinha de que a pessoa foi afetada, não tem uma explicação muito clara do tipo de risco que isso pode gerar, e aí o Facebook fica nadando aqui numa boa no Brasil, porque a lei de dados pessoais não está em vigor. Então, o capítulo de incidentes de segurança quer dizer, olha, Facebook, você tem que explicar para as pessoas os riscos, você tem que explicar para as pessoas de forma pública, na televisão, no YouTube, etc., e isso não entrou em vigor. Então, eles estão cumprindo o mínimo, né? E aí o mínimo, na opinião deles, acho que é fazer isso. É colocar um recadinho lá dizendo, ó, desculpa aí, amigo, você se ferrou. E, enfim, agora não tem o que fazer. Viva com isso. Tchau. Pois é. Realmente é uma questão aí para a gente pensar, porque realmente ocorreu um dano, esse vazamento é gravíssimo, e qual vai ser a influência disso, né? Na vida das pessoas, o que vai acontecer. E não dá para a gente prever, porque realmente a gente não sabe, né? Ou seja, nós estamos perdidos, não explicamos nada para as pessoas, mas, enfim, a gente colocou a sementinha da dúvida para elas pensarem. É, mas dá para as pessoas tirarem o print da página, guardarem esse print, né? É, para eventuais medidas judiciais contra o Facebook depois. Mas é o máximo, acho que a gente consegue dizer nesse momento, porque realmente não tem muita outra alternativa. Bom, terminamos então o Cota News. Bastante notícia. Essa época de lei está sendo recheada mesmo de várias polêmicas. e passamos agora para o nosso segundo bloco, em que vamos comentar sobre essas polêmicas justamente com o Lucas Bugarelli, que vai contar com a gente aqui. Até mais! Bom, gente, começando então o segundo bloco do Cotonete. Agora vamos falar do caos do dia. E contamos com a participação do Lucas Bugarelli, que é doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo, e que estuda bolhas e discursos formulados pelos apoiadores do Bolsonaro também, em relação a público LGBT, e que vai acompanhar a gente no debate agora, nessa parte do programa. Eu queria começar, enfim, falando um pouco sobre toda essa surpresa que aconteceu, né? Acho que todo mundo ficou bastante surpreso com o resultado dessas eleições. No começo do ano, muita gente falava que o Alckmin, por ter maior tempo de TV e por ter feito bastante... coligação com o partido do centro, né? Que ele ganharia força e conseguiria liderar as pesquisas agora no segundo turno. Só que o que aconteceu foi que o Bolsonaro acabou ganhando mais e mais força numa campanha basicamente pautada em redes sociais. Então, isso mostra que redes sociais tiveram realmente muita influência nessas eleições, bem mais do que estava sendo previsto antes. E queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que mudou de 2014 para cá? O que aconteceu? Como que as plataformas agora assumiram o protagonismo dessas eleições? E para jogar o debate agora? Assim, tudo começou bem rápido, parece, né? Quando a gente está em outubro falando disso. Mas eu tenho muita impressão de que as coisas foram muito rápidas mesmo, principalmente quanto à nossa percepção para entender o que estava acontecendo, né? Eu lembro que no começo do ano a gente falava ainda da coisa da televisão, né? Do quanto que a TV era ainda decisiva e o quanto fazer alianças também para poder conseguir tempo de TV era uma questão decisiva para as eleições, né? E aí a gente tem essa avaliação, acho que tanto na esquerda, mas também na direita, né? O PSDB hoje fez as alianças que teve que fazer para poder ter o tempo de TV que teve e para ter depois a quantidade de votos que teve, né? Então, e também politicamente, acho que nas redes sociais a gente teve que ir muito rápido se adaptar a uma outra coisa, assim, né? A concentração de pesquisas no Twitter, no Facebook, que a gente até então também vinha, não à toa, concentrando pesquisas muito nisso, né? E aí, de repente, parece que existia um WhatsApp, assim, que a gente olhava, mas não olhava muito, não olhava o suficiente. É. E acho que Cambridge Analytica, o caso Cambridge Analytica esse ano, né, Ju? Se você quiser explicar o que aconteceu. Cambridge Analytica, para quem não sabe, é uma empresa de marketing que usa bastante psicologia comportamental para fazer direcionamento de propaganda em campanhas políticas. E eles ficaram conhecidos por atuarem na campanha do presidente Trump, lá dos Estados Unidos, e do Brexit, que foi o plebiscito para sair da União Europeia no Reino Unido. Acontece que eles usavam... Eles não só faziam esse marketing, mas eles usavam como base a Big Data, né? Uma grande base de dados, e eles usavam dados indevidamente. Eles ficaram conhecidos porque aconteceu um escândalo. O Christopher Willey, que era um funcionário da empresa, ele deu uns vazamentos aí, se arrependeu e tal. E, enfim, o que aconteceu foi que eles faziam um teste de personalidade no Facebook, que quando você ia fazer o teste de personalidade, estava ligado à Universidade de Cambridge, então dava a entender que aquelas informações seriam usadas para fins acadêmicos e tal. Mas o que aconteceu é que essas informações bem sensíveis, assim, de personalidade, dos traços das pessoas, elas eram repassadas para essa empresa, a Cambridge Analytica, que usou para fazer direcionamento de propaganda. Então, se você tinha pessoas que tinham interesse em pescaria, você sabia que você podia fazer uma propaganda sobre pescaria para aquela pessoa. Ou casos mais graves, se você sabia que aquela pessoa tinha gatilhos de raiva com certas coisas, comportamentos psicológicos mesmo, que eles afirmam que... Que esses estudos afirmam que eles mexem muito mais, eles são decisivos no seu voto. E isso foi usado na campanha do Trump. Inclusive, o principal marqueteiro dele, o Stephen Bannon, era ligado à Cambridge Analytica, inclusive que agora a gente viu aí na notícia, que ele também tem certas ligações com o Bolsonaro. E acho que o caso foi um pouco isso, resumidamente. É, então, e saiu no começo do ano, já também colocando um foco no Facebook, especialmente para essa discussão, sobre como que esse impulsionamento de campanha estava acontecendo nessa plataforma. Já vinham acontecendo discussões sobre bolhas, né? Acho que desde a eleição passada a gente tinha essa discussão de como que grupos polarizados, tão polarizados como eles estavam ficando, né, por causa das bolhas, influenciavam no resultado das eleições. Sim. A pergunta. E, bom, falando de bolhas e Facebook, eu queria passar também para o Lucas para ele comentar um pouco sobre a pesquisa que ele faz de doutorado, né, que tem a ver com esse tema, né, que são grupos e como que essas... como eles são articulados e tal, porque você teve a sua pesquisa no doutorado de antropologia, tem a ver com isso, né, Tim? Então... Legal. É, então, eu... A ideia, inicialmente, era tentar entender como que os grupos de direita, ou que pelo menos atuam na direita, não sei se se reconhecem assim, mas atuam no campo da direita, tem articulado gênero e sexualidade. Um pouco pensando também numa pesquisa que veio antes, que é de mestrado, como que o movimento LGBT estava articulando essas categorias, o movimento feminista, o que também passava por uma discussão de redes sociais, né, então eu publiquei o mestrado no fim do ano passado e também articulando toda uma bibliografia aí das ciências sociais que pensava sobre o ativismo virtual, né, que era uma determinada forma de ativismo que mexia com os movimentos sociais, então, inseridos numa luta pelo Estado e tudo mais, e aí você fica hoje falando o que é ativismo virtual nos dias de hoje, né? Nesse ano passado, a gente estava falando que tem as ciberativistas trans e não sei o quê, e parece que hoje em dia é difícil falar o que não é político nas redes sociais, né, o que não é, o que escapa a política, né? Todo mundo é um pouco ativista social hoje em dia no seu próprio WhatsApp, né? Então, eu vim para cá meio pensando, gente, está tudo vencido já, tudo que eu pesquisia no passado está tendo vencido já, porque o WhatsApp realmente fez a gente bagunçar um pouco a cabeça. E aí a pesquisa de doutorado, então, era isso, era entender o outro lado da bolha, o nome dela é essa, justamente para entender como que do lado de lá, também partindo desse pressuposto de que a arquitetura das redes sociais faz com que existam bolhas, né, a gente não está em uma praça pública quando a gente está na rede social, e então, a partir disso, como que essas bolhas estão articulando gênero e sexualidade, e não tinha um ponto de início, o ponto de início é quando começar, né? E aí vem logo o MBL com o caso do Queer Museu, em Porto Alegre, o que também tem tudo a ver com rede social, porque, né, o que aconteceu em Porto Alegre tem muito mais a ver com uma resistência local lá de cinco, seis, sete tias conservadoras que foram no museu, falaram, nossa, isso daqui é chocante, queer, como assim? Nem entraram, porque também tinha uma discussão artística sobre isso, porque a exposição, ela não era queer propriamente, ela era um catadão de várias obras aí e tudo mais, então tinha uma crítica já a isso, aí as tias já foram lá também sem ver a obra, não entenderam nada, já criticaram o queer, e o MBL, que nem estava em Porto Alegre, pelas redes sociais, falou, pô, vai ser uma ótima coisa da gente compartilhar na nossa página, e a partir disso vira, né, o Queer Museu que a gente conheceu, assim, então a ideia era um pouco essa, era entender como que isso tem se articulado, ideologia de gênero, kit gay, né, tem um repertório amplo de coisas que bagunçam, gênero e sexualidade, que tem tudo a ver com redes sociais, e a gente fala redes sociais, mas acho que agora já está na hora de dar os nomes mesmo, aos boys, né, redes sociais são um termo muito amplo para poder escrever o que é do Twitter, o Facebook e agora o WhatsApp também, né, a gente está acompanhando agora de manhã, agora de manhã a gente estava conversando um pouquinho antes sobre essa notícia da Folha, e a gente não esbarra nessa dificuldade basilar, né, que a gente não consegue ver quantos grupos de WhatsApp tem, né, a gente fala de uma rede social que a gente não quantifica, a gente não sabe o que está acontecendo nela agora, não tem como ter uma visão de cima, assim, falar, ah, é assim, e isso daqui é azulzinho, Bolsonaro, essas são as correntes vermelhas, é Haddad, né, isso não existe, assim, então pesquisar a rede social também nesse WhatsApp é esse desafio mesmo, né, da falta de informação, muitas vezes. É, porque a questão das bolhas, pelo menos no Facebook e no Twitter, elas ficam bem visíveis, né, porque aí existem várias pesquisas, tem monitor do debate político, várias pesquisas que evidenciam isso, de que grupos estão cada vez mais separados em relação às notícias que eles compartilham e interagem entre si. Agora, no WhatsApp tem essa questão, dessa dificuldade de você saber, porque como tem criptografia de ponta a ponta, você não sabe quantos grupos são criados, quem criou esses grupos, quem que está por trás dessas imagens, então, assim, acho que essa é a maior dificuldade, né. E a regulação é mais difícil, porque o escritório deles fica em outro país, a gente não tem o menor contato com eles, não dá para intimar eles judicialmente, não dá para ficar meio sem saída também, né, a regulação disso é muito difícil. Pois é, e voltando um pouco para a Cambridge Aralítica, né, que a gente comentou, eu acho que uma, pelo menos para mim, né, eu, no começo do ano, eu estava super focada no Facebook e tal, acho que vai tudo acontecer pelo Facebook, e de repente o WhatsApp surgiu como protagonista dessas eleições. Acho que o TSE também apostou nisso, porque eles fizeram várias campanhas com o Facebook, né, tipo, tem uma regulação própria do Facebook para as eleições. O TSE, ele regulou como que poderia acontecer o impulsionamento de campanhas pelo Facebook? O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, acho que o foco estava sendo muito voltado para o Facebook e aí o WhatsApp emergiu como o polo das eleições desse ano e com uma grande capacidade de propagação de fake news. E aí também queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, o que vocês acham, qual que é o grande problema das fake news, como que elas estão influenciando essas eleições de hoje e tal. Eu acho que as fake news dentro das bolhas se espalham muito mais fácil justamente porque você não tem um contraponto daquilo, né, e é muito, sei lá, um discurso que se repete e acaba se tornando real, assim. Não sei. Não, eu também, tem, é tão isso que a gente leva como notícia, mas não é bem notícia, né, ela tem mais o formato de uma notícia, mas ela não tem o conteúdo de uma notícia, né. Então, ela é news formalmente, né. E fake também vai depender de quem vê, né, porque fake, na verdade, serve mais como uma categoria de acusação, né. Você fala que ela é fake news quando você não acredita nela, mas quando você acredita, ela não é fake, né. Então, e a gente também corre o risco de acreditar nas nossas fake news, né. Sim, claro. Não é, acho que não é também um privilégio da direita, assim, trabalhar com fake news, muito embora não seja no mesmo ritmo, né, na mesma, com a mesma capacidade de viralização, acho que a gente até queria, né, hoje em dia ter essa capacidade, assim. É, acho que nem é só por uma questão de, ah, um acredita mais, outro menos, mas de que existe uma estrutura por trás, que a gente ainda não conhece muito bem, mas de que, o caso Cambridge mostra que essas bolhas, elas não acontecem por acaso, né. Existe uma estrutura, existe muito dinheiro investido nisso pra criar e dissipar essas informações e uma perfilização, né, através de uma coleta massiva e indevida de dados, assim, sem o consentimento das pessoas, sem as pessoas saberem pra que elas vão estar dando aqueles dados, que vai servir pra elas serem convencidas politicamente, é meio... Sim, e tem... Eu não lembro agora se a notícia era... A reportagem era do Estadão, da Folha, que falou da RFA, né, a empresa que tava por trás de várias grandes páginas que mobilizam os bolsonaristas, assim. Enfim, é isso. Tem dinheiro por trás disso, assim, tem toda uma estrutura que a gente até agora não tava enxergando muito bem, assim. Essa notícia da Folha hoje de manhã coloca... Dá um pouco mais de concretude pra uma coisa que a gente não sabe. É isso, né, a gente tá 10 dias das eleições e hoje sai uma notícia da Folha pra nos informar pela primeira vez quais as empresas e quanto dinheiro tá sendo dado e quanto custa pra você reenviar um post, uma publicação no WhatsApp há 10 dias. É óbvio que o TSE não vai conseguir fazer nada. A gente exige, vai continuar exigindo, mas a gente sabe que não é esse o tempo das coisas, assim, que é como se a gente estivesse descobrindo a véspera do próprio, né, a véspera do caos, assim, como que o caos se formou, assim, né, como que a coisa tem acontecido. Não é como, eu acho que é isso mesmo. É, é por aí. Exatamente o que está acontecendo. Ontem mesmo eu tava, eu já tava dando uma olhada, até que eu tava falando de fake news, eu tava dando uma olhada numa hipótese que eu tinha na cabeça, que era de que existiam influenciadores no WhatsApp, de que a coisa não funciona, assim, então, não é todo mundo com o mesmo poder de voz, existem pessoas que, e elas, e hoje na reportagem da Folha, eles confirmam isso, né, de que existem influenciadores, eles passam a ser captados pela campanha e por essas empresas que tem, que tem possibilitado isso, então eles não só pagam funcionários pra poder alimentar perfis e tudo mais, mas tem os influenciadores, eles são convidados a ficar criando grupos o tempo todo, e eles já concentram uma série de informações também com eles, então os memes e tudo mais, e a Folha conseguiu dar hoje até o valor de quanto custa, né, pra você reenviar. É, tem todo um mercado por trás. Quanto custa pra reenviar pra base do Bolsonaro, porque isso até que estaria dentro da lei eleitoral correto, né, você utilizar a base do próprio candidato, você só não poderia usar a base de terceiro, né, e quanto custa pra mandar pra base de terceiro, então tem o valor, assim, do meme, né, não é mais também... O valor do meme. Mas tem uma coisa que tanto essas empresas, elas defendem, e aí eu acho que a gente também não pode fechar os olhos pra isso, é que existe uma mobilização popular também. As pessoas, elas criam grupos e compartilham também porque elas querem, assim, a gente não pode também, acho que cair na ilusão de que todo mundo é enganado. Tem um fator espontâneo de mobilização. Sim. E tem um fator importante de, enfim, das fake news, né, que é o nome mais comum que se dá, mas muita gente também prefere chamar de desinformação, porque, na verdade, podem existir notícias que são antigas e replicadas em momentos muito posteriores e que não necessariamente refletem a realidade agora, ou então notícias parcialmente falsas, que não são inteiramente falsas, então, assim, tem muita gente que prefere usar esse nome de desinformação pra explicar esse fenômeno, né, do que tá acontecendo. E as pessoas, elas têm uma relação já psicológica em acreditar no que elas querem acreditar, né, então quando elas veem alguma coisa que confirma o que elas já acreditavam antes, isso também é muito forte, eu acho que mexe muito com o emocional das pessoas, né, e é um fator muito importante também dessas eleições, das eleições dos Estados Unidos, a percepção de que a eleição é emocional, é muito mais emocional do que racional, então, às vezes, o debate de argumentos fica realmente em segundo plano quando você, enfim, você trabalha com questões como medo. Sim. Então, eu acho que, tipo, nisso, o zero rating, que é a possibilidade de pessoas terem acesso só a WhatsApp e Facebook, porque as operadoras oferecem esse serviço gratuitamente... Explica o que é zero rating. É isso. As operadoras oferecem gratuitamente o acesso ao WhatsApp e Facebook e cobram para um acesso mais extenso à internet, então, para você ir procurar se uma informação é real ou não, para você ir olhar num site de notícias real, você vai pagar, mas para olhar o WhatsApp e o Facebook, que são os meios mais propícios para divulgação de fake news, você não paga nada. acho que essa estrutura da internet também no Brasil, né, acaba influenciando muito essa questão de... da emoção, assim, da emotividade daquelas... dessas notícias. Porque as pessoas não têm o hábito, nem como, nem meios para verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, é, essa questão sobre zero rating eu acho super importante mesmo, só que é muito difícil da gente conseguir demonstrar essa influência, né, quanto que o fato de você ter um plano de internet que tem só acesso ao WhatsApp e Facebook vai influenciar em você não ler a notícia depois que está sendo publicada lá naquele seu grupo. Não sei, eu acho que essa é a questão mais difícil de você trabalhar, porque é uma questão comportamental, né, então como é que a gente consegue provar um negócio desse? Mas, é, eu acho realmente uma percepção importante e que influencia, de fato, no debate. E outra coisa também é o paywall, né, aquela barreira que você quer ver uma notícia, acessar uma notícia, só que aí, de repente, aparece uma página dizendo que você tem que necessariamente se cadastrar ou pagar para ter acesso, enfim. Eu acho que essas coisas também prejudicam bastante o acesso à informação, especialmente nessa época de eleições, né. Se eu não me engano, o Nexo, o jornal Nexo, eles retiraram essa necessidade de você ter que necessariamente assinar, né, o site na hora de ver uma notícia. E acho que seria super importante nessa época de eleições, pelo menos, só que aí eu já não tenho muito uma noção do quanto isso prejudicaria, de fato, o modelo de negócios dessas empresas e tal. É mais uma... É, a gente não... Porque também o Peioli, o argumento dele é de que ou isso ou propaganda, né. Esse é o argumento da imprensa. Mas... Mas o que a gente vê com esses grupos de WhatsApp é que não é argumento versus argumento, né. Não é argumento da folha versus o argumento do meme. O meme, ele não é argumento. O meme, ele é uma espécie de um meme, né. A ideia da fake news, que pode ser meme, mas pode ser corrente, né. E aí essa coisa que a gente está falando de emoções é muito real, né. Porque uma coisa... E isso passa por um plano de fundo mesmo, que é o dessa... O dessa campanha como uma coisa antissistêmica, também anti-establishment e também anti-imprensa, de certo modo, né. E aí você acredita menos às vezes no que a Folha diz, porque também por que acreditar nessa Globo, que ela é de esquerda, que ela... Né, enfim. A Veja agora também já está sendo questionada, né. Há um tempo que o MBL questionou a Veja com um veículo de esquerda. Pra que você acreditar nisso? Se você pode acreditar na sua tia que mandou uma corrente falando que vai ter mamadeira com bico de pingo. Sim. E é muito real isso, né. Tem toda essa coisa das emoções mesmo, assim. Uma informação que vem da família, do grupo da família, tem um outro valor do que uma notícia que você chega lá pra poder ler ela mesmo e esbarra no pay-all, né. Então, o pay-all ele é um dificultador, mas eu acho que também o desafio ficou maior, sabe. É como se a gente com esses anos de pay-all, esses anos de afastamento mesmo dos canais tradicionais da população, agora vai ter que ver o que é mais convencente do que um bom grupo de WhatsApp pra ser informada. Não, e você percebe, você analisou tanto no mestrado a parte da esquerda e a direita, né. Você consegue perceber algumas diferenças marcantes nessas formações de bolhas e como eles lidam com o fator de emoção? Eu acho que no face era uma coisa, assim, né. Quando eu desenhei o mestrado era face. E aí a esquerda se via muito como ocupando aquele espaço como ocupavam outros espaços, né. Então, com as nossas formas de agir e tudo mais. E agora é essa... O estado da esquerda hoje em dia é essa surpresa com o WhatsApp, né. A esquerda tá toda gente tinha o WhatsApp, né. E a gente tá ocupando super o WhatsApp, enchendo os nossos grupos de meme. Só que eu acho que tem uma diferença de escala muito grande, assim, né. A gente ainda tá muito começando mesmo isso. E tem mesmo essa coisa de uma diferença de como que a informação chega e que emoções mobilizam a elas, assim. A gente ainda tá, talvez, ainda acostumado num modelo, talvez, Facebook, que talvez já seja um modelo um pouco velho, assim. Sim, um debate, né. Textos longos, comentários, essa coisa, né. Quase uma polis grega, assim. A gente vai lá e tem a tréplica e tem os debates públicos, né. O fulano de tal diz que é fascismo. Aí tem um debate e um outro post sobre isso. Não é assim o WhatsApp, né. Não é assim mesmo, assim. Então, acho que a gente pode ocupar o WhatsApp, mas a gente tem que aprender também como que a galera tem arrasado no WhatsApp. Porque o pessoal tá arrasando, assim. Não é fazer um testão, né. E passa por várias coisas. Passa por vídeos longos, né. A gente tem essa coisa de fazer vídeos enormes, com entrevistas. Vídeos que não baixam na conexão de pré-pago, né. Então, tem uma série. Ou memes super pesados, uns gifs pesadões, assim. Enquanto que a galera tá super pensando nisso, né. Os vídeos curtos. Cortam aí os sete segundos precisos que você já consegue baixar ali, assim, de conexão mesmo. Tudo já mastigado, né. Prontinho. Só... Só pra compartilhar mesmo e... E sem massa. Ah. Sim. E esse senso de urgência, né. De ter que compartilhar as coisas agora e já. Porque todo mundo tem que saber disso. E o fato, ele já vem com a interpretação e com a opinião, né. É diferente de argumento. Argumento é, olha, eu acho que o melhor. Mas é isso, né. A Dade criou o kit gay. Manoela é guerrilheira. Já é, assim, é o fato com a interpretação do que é aquilo e já a opinião daquela interpretação. Não tem como se combater isso com o argumento, né. Então, o que a galera tem muito visto, até nesses grupos de resistência que tem sido feitos em WhatsApp e tal, é que não adianta desmentir fake news. Você tem que criar novas verdades, né. Então, se Manoela é guerrilheira, gente, acabou Manoela é guerrilheira. Vamos ver com isso, entendeu. Mas vamos pelo menos mostrar que nos países onde houve guerrilha, né. Tem que ser uma coisa assim, até que tá ok, né. Sei lá, eu acho que talvez passar por criar novas verdades mesmo. Porque as bolhas também não permitem, não tem um diálogo. Não é assim, ah, então agora eu vou desconstruir essa fake news e todo mundo vai, né, sei lá, ficar de boa. Tem uma galera que tem apostado nisso mesmo, né. de, com essa fake news do kit gay, as pessoas começaram, ao invés de desmentir que tem kit gay, mostrar os países que tiveram educação sexual como que o IDH deles melhorou. E fazer memes sobre isso. Eu falo, olha, não dá mais pra desmentir, então vamos tentar de outro jeito, assim. Pós-verdade alcançou outros news. Tem uma coluna da Liane Brun, que ela escreveu semana passada, em que ela fala, inclusive, de auto-verdade, que, tipo, já não é pós-verdade. É uma pessoa que quer acreditar no que ela quer e acabou, assim, não existe diálogo, enfim. Isso é uma coisa bem difícil. Mas, bom, gente, falando sobre plataformas, WhatsApp, Facebook, e aí, o que dá pra fazer? O que elas podem fazer? Pergunta de um milhão de dólar. Assim, o Facebook tomou algumas medidas, né, com relação ao impulsionamento de campanhas, de deixar descrito lá quem que tá financiando aquele post, né, tem lá o CNPJ da campanha e tal. Agora, o WhatsApp é um... Sim. Um da parte. É que eu acho que um primeiro passo seria justamente aumentar o acesso ao ecossistema da internet das pessoas, assim. Então, acho que enfrentar o zero rating no sentido de ampliar o que é de graça, o que é gratuito. Então, sites de notícias é de graça, é... Não sei. A Wikipedia, sei lá, qualquer coisa. Tá na Wikipedia, tô confiando mais. Atualmente. A Wikipedia é super boa. É lindo. Com o Feblis, segundo os dias atuais. Sim, também... É... Acho que o WhatsApp é bem difícil, né, mas acho que tem algumas atitudes que podem ser tomadas, como o Pablo Artelado pediu hoje, saiu uma notícia, pediu o WhatsApp pra diminuir os números de pessoas no grupo. Acho que era o número de pessoas no grupo, diminui o número de reenvios, que agora a gente tá com 20, né? e eu acho que tinha o broadcast também o... porque a capacidade de enviar pra grupos mesmo, que também era tentar limitar, pelo menos nas eleições. Sim, é isso mesmo, de transmissão, né? Transmissão, isso. De mandar uma única mensagem pra muita gente, isso tem que ser reduzido, e também limitar o tamanho de novos grupos, da criação de grupos possíveis por pessoa, né? Porque agora, eu não sei exatamente qual que é o limite, mas, assim, é uma coisa que ninguém, ninguém, uma pessoa humana não cria mais de mil grupos, por exemplo. Então, é basicamente essa a questão. E com a utilização de números estrangeiros, também eu tava lendo nessa outra notícia da Folha sobre o investimento de empresas no grupo de WhatsApp, parece que com números estrangeiros você também consegue furar os filtros de spam, então você consegue por bots fazer por números estrangeiros mais grupos ainda. Então tem um pouco disso também. É, responsabilização de empresas que elas não são só de tecnologia, né? Elas são de mídias, né? Elas, assim, não tem mais como a gente sustentar que elas só falam de tecnologia, gente. É a sociedade que tá indo pra esses grupos, assim. É, acho que essas medidas do WhatsApp, elas são um pouco contenção de danos, assim. Acho que pelo menos no Facebook a gente tem um pouco mais de clareza do que fazer. Acho que essas empresas de profilização, elas usam muito a Big Data, né? Então uma medida mega importante é você restringir um pouco o acesso a esses dados e limitar o consentimento das pessoas. Por exemplo, eu tava lendo uma notícia que no caso do Trump eles tinham acesso a sétimo informações por pessoa, dessa pessoa. No Brasil eles têm 750 informações por pessoa, um número bem alto. Mas enfim, e que isso era um sinal, um resultado da legislação de privacidade de cada país. Quanto de dado você consegue pegar de uma pessoa, porque lá eles podem pegar, tipo, depende do Estado, né? mas eles podem pegar no supermercado os dados que você passou e passar pra outras pessoas. Então, se você restringe um pouco, você tem uma autoridade de proteção de dados que tá fiscalizando e uma lei de dados pessoais forte, você consegue diminuir um pouco essa quantidade de dados que tá sendo usado indevidamente. Acho que isso é uma questão bem importante. É de forma permanente mesmo, porque isso é contenção de danos e não começou hoje também esses grupos de WhatsApp. Então eles estão sendo, na grave dos caminhoneiros, a gente teve essa discussão se poderia ou não utilizar os grupos criados nos caminhoneiros para as eleições. Perdemos essa discussão. Então, assim, há um tempo já que tá sendo criado esses grupos de WhatsApp, né? E não só os grupos de WhatsApp criados para as eleições, mas os da família mesmo, que esse a gente não consegue. Os dos amigos, né? Que é pra onde as coisas chegam também, né? E esse a gente não consegue também controlar, porque é isso, é a emoção de novo, né? Porque as pessoas, elas também... E isso eu acho que tem uma coisa que eu fico reparando. As pessoas não se enxergam no WhatsApp, elas se enxergam na família, nos amigos. Se ela tá no grupo da família, ela tá conversando com a família. Então ela... Ah, ela tava no WhatsApp conversando com a família, mas é a família ali também. Então também, às vezes, não tem toda essa clareza, assim, de que essa é uma plataforma, de que eu não escolho como as coisas acontecem aqui, né? Existe um desenho e tal. Então isso é muito louco também, porque passa quase por uma conscientização mesmo do que que... De como que a gente consegue decidir o que que tá sendo feito nessa plataforma, com os nossos dados. É um velho debate, né? É um velhíssimo debate, assim. Só que parece que ele tá mais urgente do que nunca, né? Porque... É, o contexto, né? O contexto. Total. Bom, gente. Então, acho que todos temos muitas questões pra pensar. E acho que as soluções pra isso não vêm tão cedo mesmo. Acho que tá todo mundo ainda tateando. O TSE tá meio maluco ainda sem saber o que que faz, né? Às vezes proíbe propaganda de notícia falsa, às vezes deixa passar porque é liberdade de expressão. Acho que são sempre valores muito importantes que estão em jogo e que estão sendo discutidos agora. Então qualquer solução também tem que ser bem refletida. Mas, é, bom. Sabe-se lá o que vai acontecer agora. E é isso. Encerramos aqui o nosso Cotonete de hoje com a participação do Lucas Bugarelli, que é doutorando na Universidade de São Paulo, doutorando em Antropologia na Universidade de São Paulo. E da Lídia Torres e da Juliana Umis. E eu, Bárbara Simão, acompanhando vocês nessa discussão também. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada por acompanhar. Tchau, tchau, gente. Até as eleições. Agora a gente vai ter outro ainda, o Cotonete, até as eleições. Até as eleições, não. Não, não. Você vê que é a última até as eleições. Até as eleições. Seja o que Deus quiser. Esse foi o Cotonete com a participação de Lívia Torres, Juliana Umis, eu, Bárbara Simão, Rafael Zanatta e como convidado, Lucas Bugarelli. Estamos gravando aqui no estúdio do 4V e esse podcast é uma produção de Outras Palavras com a edição de som feita pela Gabriela Leite. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.